E Fala Galerinha do Youtube, Carlinhos e Gaming na Área Galera, trazendo mais um vídeo pra vocês de a continuação do GoodfHomer Que eu disse que ia trazer o modo PVP, tá ligado, que é online Só que tipo, eu joguei o modo PVP, só que eu achava que não era online Porque tava muito fácil, tá ligado, é o dos seus fés, sério mesmo, será que isso é online? Só que é online, porque tem 1 contra 1, 3 contra 3, e assim, tá ligado, direto Eu achava que não era o online, tá ligado, porque tava muito becha E sim, deixa o like no começo, é muito importante, deixa o like Inscreva-se no canal e ativa a notificação que é muito importante Galera, eu, tipo, consegui um personagem novo que foi o Minotauro, velho, ele luta muito E tipo, ele é o meu preferido, velho, do game agora, tá ligado Tipo, eu elevei ele, que é só uma merda, tipo, obtei ele em um level bem alto, bem alto, eu investi todas as minhas coisas nele E eu gostei muito da jogabilidade dele, ele tem um dano, velho, extremamente foda Já tá 50, velho Então, vamos deixar de conversa, botar ele aqui E vamos lá, sim Lembrando também que quando você joga no online, você não gasta energia Não gasta, você gasta moeda, tá ligado, você tem que ter dinheiro Pra jogar online, é meio louco, não dinheiro de verdade, né, óbvio Então, você gasta 100 moedas por partida, procura a partida, vamos lá Aqui, é, aparece Acedentes A-C-D A-C-D Eu não sei por que esse não, mas, né, tá aí E eu vou lutar contra o Júlio, tá ligado Porque eu já lutei com ele, foi logo no começo, que nem vocês viram no vídeo passado Porque eu lutei com ele, foi a primeira luta Foi o primeiro, meu personagem foi ele, primeiro, então vamos lá Entrou, galera, já Eu só tô dando um tempo pra mostrar a paisagem do cenário, tá ligado Mas eu gostei muito, velho, desse personagem Sinceramente, o Minotauri pra mim é foda, velho Eu gostei muito dele, tipo, ele é meu preferido, velho Eu já sou super fã desse personagem, velho É muito foda ele, velho O dano, às vezes, dá 24 ou 30, tá ligado E o dele só tira 10, velho Tipo, quase nada Viu lá o super dele que não pegou completo Porque o cara já tava já morrendo Aí não pegou o super completo Vamos mais outra batalha No online pra eu finalizar o vídeo Sim, galera, e quando você luta com um personagem Você não pode lutar de novo com ele Com seu personagem Por um tempo, tá ligado Tá vendo aqui, é um minuto Só que eu, né Tenho dinheiro, então eu vou Pagar pra Quer dizer, dinheiro não Tem que ser moeda Quer dizer, merda, diamante Você tem que dar diamante pra recuperar Então vamos lá, né Pra outra partida Com o meu mesmo personagem Que eu gosto muito dele, velho Eu sou fã Antena caída Eu não... Acho que eu não lutei contra ela No modo história Eu não lembro se eu lutei, tá ligado Ela apesar que é um pouco, né Forte Ela é 132 E eu tô com 157 Vamos lá Ela é feia pra caralho, velho Na moral Ô mulher feia Parece que tu tá com capeta Vamos lá, né Eita merda Ficou um dano da merda Agora eu vou usar O super Vou dar uma pelada Porra, velho Ela dá umas rapadinhas aqui Puta merda, velho Não vou morrer, velho Eu acho que não Ganhei, galera Só que eu quase Perco, velho Por pouco Eu perdi Então, galera O vídeo vai ser Só isso mesmo Só essa certa Gameplay aí Do modo online Então é isso Deixa seu like Inscreva-se no meu canal Valeu Falou e até Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho